Cinco dias após escapar de uma tentativa de assassinato, Donald Trump discursou nesta quinta-feira para uma multidão na Convenção Nacional Republicana, ao aceitar sua nomeação como candidato à presidência e iniciar formalmente sua corrida à Casa Branca. O magnata defendeu a união entre os americanos. Estou concorrendo para ser presidente de toda a América, não da metade, porque não há vitória em vencer para a metade da América. Portanto, esta noite, com fé e devoção, aceito orgulhosamente a sua nomeação para presidente dos Estados Unidos. O membro da plateia que foi vítima dos disparos ocorridos no ataque contra Trump na Pensilvânia, o bombeiro Corey Comperator, foi homenageado com um minuto de silêncio. A Convenção de Quatro Dias focou em questões que Trump promove, poder de compra, imigração, crime e segurança. A Convenção de Quatro Dias de Quatro Dias